Fala galera aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje falando finalmente da segunda temporada de Demon Slayer dublado Que saiu hoje aí o arco do trem infinito completo, dubladinho aí do primeiro episódio até o sétimo episódio Sétimo e último episódio aí do arco do trem infinito E galera, eu já vi e está perfeito, perfeito Já saiu na Crunchyroll e galera eu gostei bastante, bastante, bastante mesmo E assim galera, para quem não assistiu ainda, nesse vídeo eu vou estar aí falando para vocês Onde e como você aí pode estar assistindo a segunda temporada de Demon Slayer dublado É isso mesmo, eu vou estar falando sites e aplicativos gratuitos que vocês podem aí estar assistindo E também os aplicativos pagos, beleza? Mas para vocês entenderem melhor toda essa história galera, eu peço que vocês aí Fiquem até o final do vídeo para entender melhor Mas antes de mais nada, o like galera vai estar me ajudando bastante Porque eu pesquisei bastante para trazer isso para vocês E lá atrás também eu já tinha pesquisado bastante E falado para vocês aí que em julho ou agosto poderia estar saindo a dublagem da segunda temporada de Demon Slayer E foi aí o que eu tinha falado para vocês Quem é antigo no canal sabe o que eu estou falando Mas vamos lá galera, o like, a inscrição, você que não é inscrito, caiu aqui de paraquedas É só se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos A meta de likes galera é de 300 likes e de 10 mil visualizações Eu conto com a ajuda de todos vocês E o comentário galera vai me ajudar bastante aí No caso você vai comentar o que vocês acharam aí dessa segunda temporada dublado Eu galera particularmente achei perfeita, perfeita essa dublagem de Demon Slayer a segunda temporada Abaixo galera aí na descrição eu vou deixar aí o link do grupo do WhatsApp do canal do Bucky O quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky Lá você pode falar de animes, fazer amigos e divulgar aí o seu conteúdo E além disso galera em cima um pouco mais da descrição Estou deixando o meu Instagram do canal que é arroba canal do Bucky tudo junto O link direto do meu Instagram, toda vez que cair um vídeo aqui no canal eu posto lá no Instagram E o meu Instagram pessoal que é arroba underline Gleison Rodrigues Todo mundo me seguindo aí nos dois Instagram E lembrando galera a minha meta aí é bater 40 mil inscritos aqui no canal do Bucky Bucky o que vai acontecer quando você bater 40 mil inscritos? Eu vou divulgar várias pessoas que são inscritas aqui no canal do Bucky Independente do seu conteúdo e independente dos seus inscritos Bucky eu quero concorrer o que eu faço? É simples galera, é só se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal Quando eu bater 40 mil inscritos eu vou estar fazendo aí uma live e divulgando vários canais aqui para todos vocês Beleza? E galera antes de começar vamos dar um salve para as pessoas que comentaram no meu vídeo anterior Um salve para Daniela Boss, para o João GC e o Liss S2, para o Dark Fox 2.0, para a Gabriela, para o Orlando Souza, para o Remix BR Play, para o Vibe Hero que é um novo inscrito aqui no canal, agradeço muito por ter se inscrevido Para o Igor Alves de Oliveira Oscar, para a Nivea Maria, para o King Gamer, para o Ivo Castenia, para o Tiaguinho, para a Kurenai, para o Wesley Soares, para o Loki Chan, para o João Uchiha 13, para o Sasuke, para o Taza Tiorini, para o Luciano Matos, para o Daniel Bonifácio e o último Aikion Uzumaki Chan Um salve e um abraço para todos vocês Se vocês querem salve galera, é simples, é só deixar aí qualquer comentário e a hashtag no final, canal do Bucky, tudo junto Falado tudo isso, bora começar Bom galera, como eu disse no começo do vídeo, estreia hoje aí o arco do trem infinito dublado na Crunchyroll Para quem aí tem a Crunchyroll instalada, é pago, é um assinante, não pode perder essa estreia E nesse vídeo, como eu disse no começo, estarei falando outros locais para você assistir Pois essa segunda temporada galera, de Kimetsu no Yaiba dublado, é aguardado por todos os fãs há muito tempo Então vamos lá galera, vamos começar aí os locais para você assistir os aplicativos Temos aí galera, a Crunchyroll, obviamente Temos também aí, o Better Anime que é gratuito O Cinevision V6, o Goiaboo Animes, o Animes Brasil, Anime TV, Animes Play, Homura Animes e o X Animes Agora vamos para o site A Crunchyroll, obviamente, o Better Animes, os Lovers Animes, os Sub Animes e o Animes.site Esses sites vocês aí podem estar assistindo a segunda temporada aí de Demon Slayer dublado Beleza? Então galera, se vocês sabem outros sites, outros aplicativos que podem estar assistindo aí a segunda temporada de Demon Slayer É simples, é só aí também deixar no comentário ou então entrar lá no grupo do WhatsApp Que todos os ADMs, todos os inscritos já sabem os locais porque lá eu passo em primeira mão Para depois trazer aqui no canal E galera, como eu disse no começo, essa dublagem de Demon Slayer está maravilhosa E galera, uma notícia aqui para vocês, um meio que entre aspas e spoiler aí do futuro O vídeo daqui uns 2, 3 dias eu vou estar trazendo uma novidade da terceira temporada de Demon Slayer Você não pode perder esse vídeo Então é só galera, você está presente aqui no canal Porque esse vídeo galera, vai ser aí algo que vai acontecer lá na frente Mas o canal do Bucky vai trazer para vocês em primeira mão Assim como eu trouxe a dublagem aí da segunda temporada em primeira mão aí Para os inscritos aqui do canal Então você não pode perder esse vídeo que eu vou trazer aqui no canal Lembrando, se inscreva galera Não vai custar nada para você aí Não vai custar nem um real para você se inscrever e ativar o sininho Então vocês que ficaram galera até o final do vídeo Eu só agradeço a vocês aí Chegamos a marca de mais de 35 mil inscritos aqui no canal Eu fico muito, muito feliz com isso galera Aqui eu moro perto da Vila Belmiro em Santos Eu moro em Santos, na cidade de Santos E só as pessoas que são inscritas aqui no canal já lotariam o estádio Abarrotaria o estádio E eu fico muito feliz com isso, com essa conquista Que é a minha conquista e a conquista de todos vocês Eu agradeço muito vocês aí E desculpa qualquer coisa galera, beleza? Então no mais é isso Eu agradeço a vocês novamente E eu vou estar ficando por aqui Como todos vocês aí sempre sabem Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau galera